Cuidado hein, tamo na vantagem aqui na teoria, ui, olha, cuidado hein, uai, passa tu na frente, ah mano, o medo é você fazer cagado, passa tu na frente, vou dar um soquinho aqui, putz, grilo, ah não, senhor Luiz, fala que você tá com o novo emote, por favor, usa nele o novo emote, usa nele, boa mano, caraca, boa senhor Luiz. Boa GG, o cara fez burla hein, boa senhor Luiz, você deu um tapão nele, ele fez burla, eu dei outro na lata dele também mano, é isso, boa GG velho, não, foi jogão, foi jogão, é gol CHV, não, gordinho.